Não se esqueça de se inscrever e deixar o like e indique um amigo que goste de ufologia. Muito obrigado! Bem-vindo ao canal. A vontade da comunidade científica em conseguir contato extraterrestre sempre foi grande. Basta ver o Projeto 7, que há décadas está nesta missão. Mas agora, de acordo com o cientista e astrônomo da Penn State University, Nick Tussay, ele criou um projeto baseado em um sinal de rádio com uma largura de banda mais estreita e acredita que alcançará o seu objetivo. Para provar o seu projeto, ele utilizou o Allen Telescope Array para varrer o sistema Tapiste-1 durante 28 horas, onde ele conseguiu observar as passagens dos planetas daquele sistema. Conseguindo, nestas passagens, captar sinais desses planetas distantes. Durante o teste, ele conseguiu sete passagens entre os planetas e captou 2.200 sinais de rádio. Os sinais não foram de um contato com uma inteligência, mas demonstrou a sensibilidade do equipamento, o Square Kilometer Array, em captar estes sinais, que provavelmente poderia ser de uma inteligência alienígena. Se uma civilização que se encontra em um outro sistema como o nosso tivesse enviado sinais de rádio entre aeronaves, espaçonaves e sondas, ou qualquer outro meio de transporte, este equipamento com certeza seria capaz de detectá-lo, disse Nick Tussay, além de que este novo sistema gasta bem menos energia. O sistema Trapiste-1 é próximo da Terra e será um excelente laboratório natural para testar estas novas técnicas. Será que agora realmente conseguiremos captar algum contato alienígenas? Vamos torcer que sim! Deixe o seu comentário e encha de likes. E muito obrigado por assistir até o final. Se gostou do conteúdo, se inscreva e deixe o like. E não se esqueça de ativar o sininho. E eu agradeço mais uma vez e valeu!